Vem, vem, sabes bem, vem que é só dançar A tua mão não me digas Não vem dançar Que ninguém vai parar Balança meu pra não mudar Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero que eu estou Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi Soclap, 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 soclap Miss Jemi want a see everybody a move Dan shall enough that I'm an comin' hat you With the sound big up to you to beat Bob Sinclair, it's a dance thing, listen to me Some way that's bones on it, yeah Everybody dance, no Let's go Let's go, make it hot Come on Let's go, rock, rock Say what, rock, let's go Everybody dance, no Rock, this party, dance everybody Make it hot, in this party Don't stop, move your body Rock, this party Dance everybody, make it hot, in this party Everybody dance, no Don't know what's on your mind We come free, have a good time We want you, we want you a slime We want you shake, you be dying I'm in a dancing mood Y'all and I'm feeling good This is my favorite tune Both on your dancing shoes Gonna make you feel so good Tonight, y'all We're gonna make you feel alright I came to rock up this party Cause I can make you feel alright Sweet boy, rock of your body I can't shake through the night Oh, oh, you want this party Say what, oh, oh, you want it now Sweet boy, rock of your body Cause I'm gonna make you mine tonight Let's go Let's go Let's go Oh, dance, dance Now everybody move, move Now everybody shake, shake Now everybody Everybody Alone 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 Então, quem diz études, diz trabalho, quem diz tafas, diz leitura, quem diz agente, diz despensa, quem diz crédito, diz créança, quem diz dettes, diz buissias, ele diz assis na merda, quem diz amor, diz les gosses, diz toujours e diz divorce, quem diz proche, diz deuil, car os problemas não vem só, quem diz crise, diz monde, diz família, diz tiers-monde, quem diz fatigue, diz réveil, encore sourd de la veia, então vamos soar para oublier todos os problemas. Alô, um danse, 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 alô, um danse Então vamos dançar 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 So Então vamos dançar Então vamos dançar Então vamos dançar Então vamos dançar Thank you for listening